Oi, embasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se você não estiver bom, se você estiver fartando o cabelo aqui, se você estiver com problema de calvície, se você estiver com problema de careca rasteira, tá procurando peruca, já tentou fazer imprante aqui, mas não vingou porque o seu cabelo é tão seco que não brota nada, tá nos pontos dos piões eu colocar cartaz aqui escrito lote vazio. Gente, vocês estão no vídeo certo. Vim testar aqui a peruca de franja que promete revolucionar, fubá do céu, porque olha a situação que tá o meu também, as entradas. Tá a entrada encontrando com a saída, fubá, nem vou mostrar onde que é a saída, porque isso aqui é um vídeo de família, querida. É sim, é um vídeo louco de família, então, fubá do céu, eu vim testar essa peruca aqui porque tá feio, fubá. Se eu colocar um arquinho pra trás, eu fico com a cara do mestre dos magos, não tem cabelo aqui na frente. Então eu peguei a peruca pra lá e testar, querida, que hoje eu saí daqui cabeludo, mais cabeludo que suvaco de mulher feminista. Hoje vocês vão ver. Gente, antes de eu testar a peruca, então se inscreva no canal, vou ficar louco de feliz sem se inscrever, fubá. É só apertar aqui o botão vermelhinho e já tá escrito. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele entucha mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, testar essa peruca hoje. Bom, ela veio numa caixinha assim, fubá. Sabe o que tá aparecendo? A caixa da perpétua, lembra? Nossa, quem que lembrou da perpétua agora, querida, já sabe, né? Tá no grupo de risco. Mas a caixa dela era maior, né, fubá? Que o que tinha dentro da caixa dela, eu acho que era maior também. Até hoje eu não sei direito o que tinha dentro daquela caixa, nunca me mostraram. Vamos abrir aqui, ó. Dentro da caixa veio uma peruca de franja. Vem as colinhas também, fubá, de passar na cabeça. Mas, fubá, o seu cabelo é crespo e a peruca é lisa. Calma, querida, calma. Não é que o meu cabelo seja crespo. É que eu fiz uma permanente esse dia e ficou assim. Não, mentira, fubá. Eu peguei a peruca lisa porque eu acho que o liso me cai melhor. Eu acho que o cabelo liso, ele é assim, mais naturalmente a minha cara. Eu era pra ter nascido com cabelo liso, fubá. Mas foi assim, por um tropico da vida que o meu cabelo tá desse jeito. Que dá duas laçadas no couro antes pra depois sair. Não bastasse o cabelo ser desse jeito, agora o que tinha aqui na frente tá caindo. Olha que situação. Mas eu vou alisar meu cabelo com essa escova rotatória que também veio da wish. Eu não contei pra vocês, né? A peruca veio da wish, querida. Deve ter sido arrancado da gadeia de algum funcionário que não fazia as coisas direito lá. O patrão pegou ele, deu uma chacoalhada, arrancou o tufo e vendeu pra mim. Tô com o DNA da pessoa aqui. Uma pessoa que não presta, mas pelo menos o cabelo é bom. Então, fubá, eu vou usar essa escova aqui porque eu comprei um transformador. E daí dá pra usar no 220. Primeiro de tudo, primeiro passo. Alisar meu cabelo pra ele voltar à forma original, né? Tá igual o Munhá, lembra que ele falava? Transformar essa forma degadente em Munhá, querida. Vamos ver. Ó, no 220 ele funciona que é uma beleza, ó. Ó, vai pular pra cima. Vamos ver. Ai, que delícia! Gente, eu tô me sentindo aquelas pudocrespas finíssimas no pet shop. A gente sendo escovada. Aquelas cadelinhas que tem o nome de Tiffany. Nossa, essa escova não faz barulho, mas tá prendendo um gritado no meu cabelo, querida. Ela tá chegando a joelhar no chão, fazer com a mãozinha, assim, fazer. Deus me ajude. Gente, mas não alisa logo. Olha o meu cabelo, situação. Tô parecendo aqueles pavão preto do deserto. Não vai alisar assim, querida. Eu não aceito se eu não sair do cabelo nisso daqui. Pronto, fubá, alisou. Chegou a piscar a força aqui de casa, mas que alisou, alisou. Gente, ai, quer ver? Eu não tô a cara do Ronaldo Esper. Meu Deus do céu! Eu sou o sobrinho perdido do Ronaldo Esper. Aliás, gente, eu adoro o canal do Ronaldo Esper. Não sei por que que ele deletou. Ai, senhor, eu vou pra Luciano Gimenez. Só que eu não tô aguiado, eu tô garfada, né, na vida dos outros. Ai, adorei, olha lá. Olha, gente do céu, ninguém diz. Ronaldo Esper puro. Bom, mas vamos testar o negócio agora. Ai, me senti até mais finíssimo, fubá. Olha que situação, gente. Cabelo ruim é desse jeito, ó. Você pode mexer, que ele arma pros lados, mas não cai no frente do zóio. Ô vida! Olha, meu Deus do céu, a situação que tá minha entrada. Daqui a pouco cai tudo aqui a parte de cima. Fico só com o cabelo aqui, ó. Só a ferradura da égua que é morta. Eu vou pegar um algodãozinho com álcool, fubá. Dá uma chasqueada aqui, ó. Se você for um beudo jaguara que bebe pinga, você pode tá fazendo com a pinga assim. Não, mentira. E vamos dar uma limpada na testa aqui, ó. Que é pra tirar tudo a gordura, tudo a graxa, tudo a oleosidade. Que a minha testa tá mais engordurada que chapa de lanche depois que fez dois x-bakes seguidos, querida. Colocar o segurador de cabelo aqui. Pra ela ter certeza. Agora, fubá, como que funciona esse cabelinho aqui? Eu pedi na China cabelo de verdade. Eu não sei se é cabelo de gente morta, o que que significa. E aqui, ó, tem um tipo de um corinho que parece couro de gente mesmo. Parece que foi escalpelada a pessoa. Então eu vou grudar ele aqui assim na testa. E depois pentear junto pra trás com o meu cabelo. Só que agora eu não sei se gruda com o pelo pra baixo ou com o pelo pra cima. Será que é assim? Gente, alguém que é formado em peruca é pelo pra cima ou pelo pra baixo? Eu acho que é com o pelo pra cima. Pra colar ele, vem com tipo umas colinhas, um adesivinho. Mas quando acabar o adesivinho, já tem essa fitinha aqui, que é aquelas fitas de grudar vestido, que também serve pra isso. Aí, meu Deus, calma, gente. Tá caindo o vestido dos seis? Zóiuda. Vamos tirar a colinha aqui pra ver? É uma fitinha dupla face. Vamos colar na nossa peruca aqui. Ó, colei a primeira. Deixa eu tentar colar na câmera pra vocês verem como que faz. Coloca adesivinha aqui e vai grudando. Tem que grudar bem reto aqui pra ninguém perceber que esse cabelo é de gente morta. Que é de outra pessoa que já deve estar no céu reclamando pra São Pedro que ela não deu ordem nem permissão pra alguém usar o cabelo que ela usava na terra. E se chegar um processo na sua casa, vai ser um processo divino, querido. Vai vir do céu. E o oficial da justiça que vai vir trazer o papel pra você é uma assombração. Vamos colar o outro aqui? Três desse aqui dá, fubá. Tá colado, fubá. Aí não vejo a hora. Vamos arrancar agora aqui, ó. Só puxar pra sair a outra parte da fitinha, que é dupla face, né? Que daí já vai ficar com grude. Tome cuidado pro seu cabelo novo não tá grudando no produto aqui. Deixa eu colocar a fubá bem na franjinha aqui, vamos ver. Jogar pra trás meu cabelo, que esse cabelo novo meu não para, gente. Ó, o daqui já tá grudado, o da franja. Deixa eu destacar agora aqui. Coisa difícil, cabelo liso é difícil de parar. Pronto, ó, destaquei. Vamos colar bem certinho agora, lá na minha entrada. Aqui, que eu quero que venha meu cabelo até aqui, ó. Pera aí. Olha lá, ó, ninguém diz, ó. Já escondei a entrada aqui. Meu Deus, deixa eu jogar meu cabelo pro outro lado. Pera aí, vou puxar aqui agora. Gente, já tô me sentindo. Uma outra pessoa... Pera aí, deixa eu grudar lá também. Deixa eu tirar aqui. Ai, senhor. Tem que estar na mesma altura. Deixa eu ver. Aqui. Nossa, ficou bem grudado o fubá. Agora, deixa eu acarcar aqui. Vou pegar a escova e dar uma escovada junto aqui com o meu cabelo novo. Gente, ó lá. Ai, meu Deus. Vem junto aqui. Ai, o fubá desgrudou. Ai, senhor. Ai, a situação que tá. Pera aí. Minha prótese. Pera aí, que eu não grudei certo. Ai, que tá suado de novo. Deixa eu limpar certinho aqui, que agora vai. Ai, que desaforo. Se aqui sai a peruca, imagina uma briga. Do primeiro tapa já pula o rabo de anu longe. Deixa eu colocar aqui agora, certinho. Aqui, pá. Coisa na minha entrada. Agora vai fubá. E aqui? Gente, olha lá. Ninguém diz. Misturar com o meu cabelo natural. Dá uma escovada, mas segurando aqui. Gente do céu. Ninguém diz. Olha lá. Furo com o cabelo do Luan Santana, lembra? Nunca que ninguém diz. Olha, ó. Vou mostrar de pertinho pra vocês. A minha raiz. Pera aí. Aí. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Eu coloco de fora. Gente, é a colinha que não é boa. Pronto. Agora, apertei como se estivesse matando o peonho. Ó. Gente, chegar perto, vocês querem ter raiz, né? Olha lá, ó. 100% natural. Você pode jogar pra cá. Ó. Ninguém diz. Pode repartir no meio. Fica que nem o beijola da grande família. Pode jogar pra esse lado. Não, pera aí. Joguei de lado. Arrancou a peruca. Ai, meu Deus. Gente. A peruca é boa, mas a colinha não vale pra só aquela chuva, fubá. A curta é da colinha. Então, o que que eu vou fazer? Tem que pesquisar uma colinha boa, ó. Que sai. Mas sem giro, né? 100% natural. Bonita pra caramba. Meu peito é duro. Prima distante dos lacarias, querida. Ai, não conforme que não grudou bem grudado. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu de teimoso colei aqui de novo. Porque agora parece que faz parte da minha vida, querida. Não quero abandonar. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Tô me sentindo, assim, super, super. A xerra quando transformava, querida. Mas, ói... Ai, caiu de novo. Fubá, passa o super bonde, querida. Não, mentira. Verdade. Ó, se você arrumar uma colinha boa, fubá, a peruca é boa. A peruca presta. É com cabelo de gente humana mesmo. Só a cola que, ói... Eu não sei que cola que presta pra peruca. Que essa daqui não valeu uma pipoca na chuva. Mas a peruca é boa, querida. Meu cabelo já tá enrolando, senhor. É a natureza me chamando de volta. Deixa eu terminar esse vídeo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado, 20% Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de fazer alguém se inscrever à força, fubá. A pessoa não precisa nem ficar sabendo. Pega o celular dela e escreva. Na base da chantagem, que nem as empresas de telefone quando tá cobrando a gente pra fazer a gente por crédito. Aqui do lado tem dois vídeos que você assistia. Assitam os dois também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você possa, não tem cabelo aqui na frente, atrás, aonde que for. Sempre há uma esperança, querida. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.